Mabel Cristina dos Santos, de 25 anos, estava aproveitando o carnaval em um bloquinho com os amigos. Quando estavam próximos de deixar o local, foram surpreendidos pelo venezuelano Nestor Caldeira Rodrigues, que anunciou um assalto. O autor tentou levar o celular da vítima, porém, logo em seguida, ele desferiu uma facada nela, já transformando para o crime de latrocínio, no caso ainda tentado. Os amigos da vítima perseguiram o autor. Houve uma luta corporal entre o autor e uma segunda vítima, que se tornou segunda vítima, e essa recebeu mais facadas. Mabel é modelo e já foi candidata à Miss Amazonas duas vezes. Ela havia se distanciado de outros amigos para tirar algumas fotos. O ladrão notou o celular na mão da jovem e anunciou o crime. Não satisfeito, ele esfaqueou a Miss no abdômen. Um vídeo gravado momentos depois do crime mostra a jovem no chão, bastante ferida. Pessoas que acompanhavam o bloquinho tentaram ajudar a Miss enquanto o socorro não chegava. Mabel foi socorrida depois de perder muito sangue. Ela passou por uma cirurgia de risco. O estado de saúde da Miss é considerado grave. Um amigo de Mabel foi atingido por três facadas, sendo duas no peito e outra em um dos braços. Ele está em observação no mesmo hospital que a modelo. O venezuelano foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.